Olá meus amigos do Joia, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Pessoal, eu antes de tudo quero pedir que deixe sua curtida, o seu like, que é muito importante para mim gente. Sempre a gente fala isso, é porque é importante mesmo. Quando você deixa sua curtida, seu comentário, o YouTube entende que o vídeo está sendo importante e sugere o vídeo para mais pessoas, pessoas que ainda não conhecem o canal. Então vamos lá, vocês estão vendo aqui, estou com um sexto de filhotes, nesse vídeo, sexto de filhotes de galinha de Angola. Aqui tem 10 filhotinhos, mas só no mês de outubro eu consegui 53 filhotes. Esse está sendo o ano que eu estou conseguindo tirar mais filhotes esse ano. Aí eu vou contar para vocês sobre a questão do manejo, como eu estou fazendo e vou passar para vocês algumas dicas que deram certo aqui e eu tenho certeza que vai dar certo aí para você também. Então gente, vamos lá. Olha só. Elas começaram a postura no mês de setembro. E os primeiros filhotes nasceram no início de outubro, acho que foi no dia 10 de outubro. E do dia 10 de outubro para cá eu já consegui, já nasceram 53 filhotes. A maioria eu vendi e tem esses 10 aqui, que estão aqui, e mais 4 que estão lá em casa, que são mais velhos do que esses que nasceram primeiro. Então o que eu estou fazendo? Eu sempre estou vendendo, a maioria dos filhotes que nascem, estou colocando para venda. E estou ficando somente com aquelas cores que eu desejo. Então as cores que eu desejo ficar esse ano são principalmente os pretos, pessoal. Vocês estão vendo aqui que tem um monte, mas só tem um pretinho, que é esse daqui. Aí vocês estão se perguntando, como é que eu faço para conhecer qual que é preto? É devido à manchinha na cabeça dele, está vendo? Os pretos, esse risquinho na cabeça é de forma irregular. E os outros que são de cor comum, olha só, é... As listrinhas são bem retinhas, bem acentuadinhas. Agora os pretinhos, a listrinha é irregular. Então por isso que a gente conhece qual que é preto e qual que não é. Então vamos lá. O que eu fiz esse ano que está dando certo, graças a Deus? Aqui, como vocês sabem, as angolas ficam fechadas. Mesmo que é um quintal grande, que elas conseguem andar bastante no quintal, mas eu não deixo elas saírem para outros lados. Elas não têm acesso a pasto, essas coisas. Quando eu deixava sair, pessoal, eu já perdi alguns bandos de angolas, porque elas andam muito, acabam sumindo, o cachorro dos outros pega, ou então elas começam a fazer ninho no mato. E é aquela coisa, a angola quando ela é solta, ela põe muitos ovos, né? Quando ela tem acesso a capim, quando ela anda bastante, elas botam bastante. Mas só que, em contrapartida, pouquíssimos filhotes sobrevivem, porque elas chocam no mato, os filhotes já chegam meio fraquinhos, ou às vezes nem chega a chocar porque aqui tem muito teiu, tem muito cachorro também que come os ovos. Então não compensa, ela solta, põe muitos ovos, mas perde muitos ovos também. Então é melhor ela ir num lugar mais fechado, que a gente consegue ter um controle maior. E aqui o que eu fiz que eu vi que deu certo? Então, a primeira questão é a alimentação. A gente tem que focar bastante na alimentação e aquela coisa, né? Não colocar só melho puro pras aves, não, gente. Uma ração de postura de boa qualidade, com o teor de proteína um pouco mais alto, né? Que tem as rações que têm diferença. Então, uma ração de postura, que você pode perguntar aí na sua cidade, Pergunta, a pessoa que geralmente vende a ração, ela sabe direitinho explicar sobre a questão do nível de proteína. Então a ração de postura, ela tem menos proteína do que a ração para filhote. A ração para filhote boa mesmo, ela tem que ter acima de 20% de proteína. E geralmente a ração de postura tem 16%. Então tem que ser acima de 16% de proteína, gente. E é isso, eu estou fornecendo para elas bastante ração de postura e eu coloco mistura de sementes também para passarinho, que eu compro para os periquitos, para a calopsida, porque vem muita aveia, vem muito alpiche. E as angolas comem muitas sementes, as angolas quando estão soltas nos pastos, elas comem muitas sementes de capim e tal. Então eu sempre compro e elas gostam muito. E olha que não tenho muitas angolas pondo. Aqui só quatro angolas começaram a pôr. Mas as quatro que começaram a pôr já estão pondo direto, todo dia sem falhar. E só delas a gente vai conseguir esse monte de filhotes. Até agora 53. E tem mais ovos chocando, deve ter uns 30 ovos que estão em incubação, ou mais, tem mais, deve ter uns 45 a 50 ovos. E tem mais ovos que estão novos que eu ainda não coloquei para chocar. Olha só que gracinha, gente. E agora eu vou mostrar para vocês. Eu creio que deve ter algumas nos ninhos lá. que eu vou estar mostrando para vocês. Elas lá no ninho pondo. E os ovos também que estão embaixo da galinha que estão trincando para nascer. E olha só, gente. Tem uma aqui no ninho, a angola preta. Está aqui fazendo a postura dela. Então todos os filhotinhos pretinhos que nascer, calma minha filha, que nascer esse ano, eu vou estar deixando. Porque as angolas pretas são muito difíceis da gente conseguir. Essa angola aqui foi de ovos que eu comprei de fora. E quando a gente acha, é carinho, né? Perdão. Um casal de angola preta, que você mede 300 reais o casal. Em média, gente. Isso chutando baixo, né? Porque quanto mais difícil for a cor, mais caro vai ser e mais difícil de achar também. Aqui, só um minutinho. Aqui estou com três ovos dela. Estou vendo. Os ovos dela são um pouco diferentes, gente. Está vendo? Bem pintadinho. Parece ovos de perua. Mas eles são ovos de angola preta. São dessa galinha de angola aqui. Aqui. Opa! Aqui. Meu Deus. Aqui tem mais três ovinhos de galinha de angola. Peraí de focar. Comum. Está vendo? Estes aqui são das brancas, das carijosas. Está vendo? Não tem pintinha alguma. Bem lisinho. Na cor creme. E o ovo dela é diferenciado. Gente, quando estou filmando a angola ali, eu coloquei eles dentro dessa caixa aqui, que é o ninho de galinha. Ô, meu Deus. Olha só, gente. Que gracinha. Dormindo, meu pai. Nasceram hoje. Estão aqui. Vou levar lá para casa. Dormindo, meus filhotinhos. Está vendo? Aí tem alguns que são carijosos. Eu creio que tem... Deixa eu ver. Tem cinco carijosos, gente. Está vendo? Que carijó é aquela cor comum. Aquela cor com bolinha. Um, dois, três, quatro. Cinco carijosos. Pampa. Um, dois, três, quatro pampas. E um... Não. Pampa. Um, dois, três, quatro pampas. E um pretinho, que é esse daqui. Só tem um preto. Está vendo? Mas está bom demais. Deus abençoar que vai nascer mais. E além desse preto aí, tem mais três pretinhos maiores do que esse que está lá em casa. E é isso aí. Uma cor que eu quero muito conseguir, gente. É uma das cores, hein? É canela, chocolate. Daquela azul, né? Coral blue. Coral blue não é. Lavanda. A coral blue, ela é bem enxergada no azul mesmo. Ela é um pouco mais difícil de encontrar. Mas eu ainda vou conseguir. Em nome de Jesus. Só ter fé em Deus. Gente, a galinha saiu do ninho. E não voltou ainda. Ô, galinha. Eu vim aqui filmar. Esses ovos estavam nela aqui. Nasceram esses dez. Ficaram mais quatro ainda, está vendo? Estou mostrando para vocês aqui. Que eles já estão trincando a casca para sair. Está vendo? Coloquei no dia seis de outubro. Então, faltam esses quatro. Aqueles quatro ovos azuis. Eles são da marreca. E... Não sei o que a galinha está pensando na vida dela. Olha só quem chegou para curiar ali. Esses angolas aqui, pessoal. São irmãos deles. São os últimos filhotes que nasceram na temporada passada. Que eu estou deixando separado aqui. Aqui também tem ovos de angola. Está vendo? Chocando. Meu Deus. Acho que elas quebraram o ovo aqui. Pelo amor de Deus. É a galinha que está botando aqui. Quebraram o ovo. Está vendo, gente? Um ovo que estava fértil. Porque eu estou vendo pedaço de sangue aqui no ovo. Vou ter que tirar esses ovos aqui e passar para outra galinha. Porque esse ninho aqui está sendo disputado. Então, várias aves estão entrando aqui. Está quebrando os ovos. É isso, gente. Na roça é assim. Geralmente a gente tem notícia boa. Tem notícia ruim. Acontece de tudo aqui. Então, olha. Eu vou colocar meus filhotinhos lá em casa. Para eu cuidar deles. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um abraço a cada um de vocês. E até a próxima.